E esse lugar é bem preservado, assim, não pode, pra vocês terem uma ideia, não pode nem entrar canoa aí, né? Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês aqui no canal, nos mínimos detalhes, né? Obrigado por assistir o vídeo. E hoje mostrando, olha só que lugar bonito aqui no canal pra vocês. É a galera aí de Goiânia, né? De Anápolis aqui, que passa na BR-153, aqui na 060, né? Sei lá o nome dessa estrada aqui. É acostumado a ver a barragem do João Leite. Então, a pessoa sempre vê, às vezes, a represa, mas nunca viu a barragem assim, através das lentes do drone aqui. Então, hoje eu resolvi gravar pra vocês esse lugar bonito aqui, que o pessoal tem muita curiosidade pra ver esse lugar. Rapaz, é muito fino isso aí, né? É muito, assim, claro que não é muito fino, né? Mas, mas olhando de longe assim, parece que é... Nossa, pra segurar esse tanto de água aí, hein? Eu vou te falar, aí tem muita água aí. E esse lugar é bem preservado, assim, não pode, pra vocês terem uma ideia, não pode nem entrar canoa aí, né? Porque essa água é pra abastecer Goiânia. Então, o pessoal não pode pôr motor de pouco, essas coisas, nada disso. E é um lugar difícil de chegar aqui, né? Difícil de acesso. Então, eu cheguei aqui no limite da estrada e sobrevoei pra gravar um pouco aqui pra vocês e mostrar esse lugar. Espero que vocês tenham gostado, né? É um vídeo bem rápido aqui, apenas pra mostrar a barragem do João Leite, que é um lugar muito importante aqui pra região, né? Principalmente pra cidade de Goiânia. Abastece a cidade de Goiânia. Então, aproveite que você já tá aqui no canal e vai aí no histórico de vídeos aí. Ó, tem muito vídeo bacana aí. Às vezes tem um monte de vídeo legal aí que você não viu. Passou despercebido, o YouTube não mandou notificação e você não viu o vídeo. Então, de repente você é novo aqui no canal também. Então, vai lá. Olha o histórico de vídeos lá que tem muito lugar legal, muito vídeo bacana aí. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço, fiquem com Deus.